Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crise Calangames, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, obrigado nossos patrocinadores, hoje a gente vai trazer para vocês a continuidade aí da nossa gameplay do Resident Evil 7 O último episódio aí, a última gameplay eu parei aqui nessa parte, a gente tem que achar a saída dessa maldita casa, estou fazendo aqui o teste com a webk do notebook, achei mais para trás aqui, a última vez é que eu tenho um susto desgraçado, Deixe de agradecer a todos pela ajuda, parece que nosso amigo Sol de um cai dentro, esquadrão do caos, vai tomar meu olho, desgraçado, vai Ai, lasquei Ai, meu Deus Achei de uma água, amigos Ai Ai, tá de brincadeira comigo Foge, 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 foge Vai, você corre É, cara Abre, 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 abre Também temos disponível aí, nossa, seja mesmo, tá, fique à vontade aí, passe na, e tá, vou assinar, vou assinar, vou assinar Abraço na sua amiga E do meu Deus também, Luciano, não é É, cara, o negócio é texto, o cabelo você não vai ter, pega a chave, maluco, tá aqui, ó Tá tudo cheio, vamos lasquei Mano, abraço pro nosso amigo Ai, o gesbo aí Fiquei pedindo pra eu gravar aqui à noite também, nosso amigo, masca game também Só sei que eu tô me lascando, mas eu vou tentar gravar A porta tá trancada Olha o que eu vou achar aqui, ó Ai, volta, 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 já vem dois na minha filha, tá ali, tem dois vem pra me pegar ali Corre, doido Cara, eu não gosto muito de jogar isso aqui à noite, porque vocês tão vendo o que acontece, né Abre, abre, abre Abre Filha mãe, criança Ai, vai, 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 vai Vai, 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 vai Abre, doido Abre Me lascou Abre, filho da mãe Vai, me solta Ai, caraca Vai, 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 vai Vou morrer Pelo menos eu achei a porta ali Já acendei a porta Quase ligado, mas achei a porta Obrigado, todos, fique à vontade de ser em casa Muito obrigado pela ajuda Abre, doido É, amigos, o negócio aqui é tenso Não sei porquê, mas Eu vou morrer Abre, filho da mãe Tornado Na pistola Ai, que lascar É, cara Joguinho desgraçado Maldito Eu espero ele carregar ali É, amigos Esse jogo que tá texto, hein Abraço, amigo Sol, solta também Que vai me ajudar aí No Jogo novo que vamos trazer aí No canal aí também Vamos fazer assim Vamos guardar logo essas coisas aqui Vai Vai no que esse Fluido Cabeça de cobra Isso, vai logo tudo Eu tenho a solução agora, pô Isso é doido Ai me lasca mesmo E essa filha Quanto para que esse desgraçado de fita Eu não trabalho com fita Mas é, essa porra também Cabeça do cachorro Essa cabeça de cachorro Eu vou deixar porque Né Cara O Masca Ele Pediu por fazer isso aqui A noite Mas eu sei que eu tô rascado Mas não sei porquê Abraça seu amigo Conde Tio santo Também o monstro Eu vou passar correndo Vai lá Picar a teira do peito grande Não morre não Desgraçado Passa, mano Passa Desgraçado Abraça seu amigo Valguém Piracicado Também o monstro É, mas o negócio é tenso Que bom estar aqui Que eu sei que vem aqui Pega, pega, pega Vamos lá Vamos pegar A chave Ah, olha lá Vem cá Não vem não Não vem não Desgraçado Vem cá Trasquei Não vem não Filho da mãe É pra ficar lá A outra Chega de pé Dona Aranha Miserável Ah, mano Olha Ah, caraca Agora me lascou Abre, abre Porta Abre logo Essa doutrina Sabe Eu dei um negócio Pra eu pegar aqui Uma marreta Algum negócio Eu não posso Toma que eu não vejo Um negócio Que ele pega Minha cabeça Vamos abrir tudo Logo Vai se lascar Desgraçado Ai, mano Do céu O que eu me lascou Corre, corre, corre Que ele pegou atrás de mim Vai, vai, vai Coloca a pistola Coloca a bala Recarrega Desgraçado Coloca Ah, esse negócio Ah, mano Olha lá Cheio de verbo Eu vou pra cima Só que eu acho que Eu acho que não vou Tem cara Tem cara Ele vem Desgraçado Vai, vai, vai Pega, pega Abre essa porta Escapa aí Vai Vai Entra Deixa entrar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se lascou Vai, vai Corre, corre, corre Aquilo que perde Vamos de faca Vamos de faca Eu vou morrer Tô sem vida, mano Tá acabando tudo aí Falta abrir Falta abrir Não, faltou abrir nada Mais não Não sei o que eu vou ter que fazer aqui Eu só sei que eu tô Lascadinho da Silva Obrigato A porta não abre, mano Vamos lá Cadê ele? Eu acho que ele ficou pra lá Mas ele tá atrás de mim Eu sou igual cachorro Ele senta o cheiro Ele senta o faro Os infelizes Isso é doido E quando eu passo aqui O negócio aqui Me... Vai O outro tá saindo a faquinha Vem Vem com a tua cabeça aqui Coloca a cabeça Maravilha Vem, vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Faca dele Faca Toma Faca não me divida Deixa ele chegar perto de mim não Faca, faca Corta ele Faca Atrás de mim Vai, mano Faca, doido É faca, pô Corre, corre Agora Corre, corre, corre Rapaz, do céu Mano, do céu Eu matei um na faca Eu não acredito não, mano E o pior que o cara passa aqui Perde a vida Vai morrendo Vai perder Aí, ó Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai, vamos, vamos Filho da mãe, rapaz Entra, doido Abre essa filha da mãe Vamos, vamos, sobe, sobe, sobe Vamos lá em cima de novo Você é doido Boa, né Rapaz, do céu Recarrega, recarrega Recarrega Uma chave Obrigado Seja bem-vindo Vou salvar aqui logo Se eu me cago Eu não me lasco, pô Tá salvando Você é doido Obrigado Fica à vontade Se você em casa Tenho tudo Deu uma ótima Muito ótima Tarde Depende da hora que você estiver vendo Seja bem-vindo Bem-vindo Fica bom Abraço Sou amigo Daniel Cadê ele? Sou amigo malvato Vem também Um monstro Sagrado Novato Mitológico Não vou lá embaixo agora não, mano Não vou nem amarrar Pelo velho Pirascado Desgraçado Sou amigo Sai do chão, pô Aí Vai, vai, vai Carrega, carrega, carrega Tu morre Maldito Tu não Toma um sujo e tu se lasca Desgraçado Eu tô morrendo também Ué Eu não tô vendo nada Tô morrendo Sai, 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 sai Recupera aqui, recupera Não consigo Tem que ser uma chavinha Pra abrir cada coisa Aí me mata, pô Meu Deus do céu O negócio é tenso, caramba Ah Meu filho vai dar susto em outro Desgraçado Já tô todo arrepiado Miserável Eu acho que aqui eu consigo usar Não Eu tava com Aí um pé de coça Que desgraçado Que é isso aí Mas não quero nem saber Isso aí agora não Mas vou Ver outros negócios aqui Já tô tenso aqui Tô todo suado Já, mano Não vai entrar aqui não Eu tenho que fazer Não sei o que lá Mas Não tô com coragem De ir lá não, cara Obrigado Eu tô sentindo à vontade Isso aí em casa Vai, corre, corre Tem que sair daqui Esse negócio aqui Eu não posso ficar Nisso aqui, mano Ele tirou o meu sangue todo Aqui, o chupacabra Aí, ó Eu vou morrer Nossu pouquinho Um escorpião Não consegue, cara Não consegue Tem que matar isso Então eu me lasso tudo Vamos lá Deixa aberto Porque Ele vem de onde mesmo Caralho até me perdi já Vamos embora Vamos embora É porque ele pôs no carrinho Eu tenho que ir lá embaixo Pô, aí ele Ai, eu me lasso, mano Olha o papai ningueta, né Tem que pegar uma coisa Pra eu topar muito Eu sou de novo Pô, me lasso Olha, eu escutei Eu escutei já, hein Já escutei Eu tô arrepiado Quando eu escutei esses grichos Eu fico dando arrepiado Não sei porquê Esse bicho maldito Peguei tudo Não tem gana Olha lá Olha só que esse porquinho É Meu Deus do céu Me lasso aqui Corre, corre, corre Vai, não tem modo de correr não Vai aqui Vai, 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 vai Corre, corre Passa o palco Passa a palca Sai correndo, sai correndo Vamos, vamos Você é doido, mano Obrigado Olha Olha Esse aqui Eu nunca Cheguei nessa parte não Já joguei Faz tempo Mas O mais que eu jogo É o Relativo 4 O Relativo 4 Desgraçado Olha lá Eu vou Eu vou encarar os dois, mano Vou pra faca Quando eu nem afeto mesmo Corre, corre Não dá pra encarar não Não dá não, mano Não tô vendo nada, mano Sobe, sobe Sobe, não Corre Vai pra cá Volta, volta Doido Tu vai morrer Miserado Tá acabando a vida Mas o pior que aqui embaixo É uma emboscada Lascada, mano O cara chega aqui E morre mesmo Seu bicho Matar com isso Isso é um poder Você cria essa Você cria o poder Do 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 Cataruba Vou ficar aguardar ele aqui Mas não vou Não vou lá não Aqui foi só o testezinho, né Agora é só Colocar aqui Amigos, muito obrigado A todos, tá Eu vou dar uma encerradinha Aqui na Gameplay Se gostou Já deixa aquele joinha Valeu Fui